Beleza pessoal, estamos aqui na Horta da Laje, Horta na Calareca, veja como está bonito esse pé de tomate, olha que tomate com rio, tem bastante substrato, aqui tem bastante casca de ovo para deixar o tomate grande e bonito, veja como ele está bonito, as folhas grandes, verdes para fazer a fotocite e absorver mais energia do sol, para adquirir nutrientes, um detalhe aqui, olha, temos, tem aquele filtro de café, casca de mamão, folhagem, veja, tem bastante adubação orgânica, que o tomate precisa para crescer forte e bonito, veja como ele está crescendo aqui, lindo e saudável, olha, desse lado de cá dá para vocês verem que as folhas ali estão grandes e verdes, veja, a terra está protegida com bastante adubo, orgânico, esse aqui é muito saudável, não tem produto químico, daqui uns dias o tomate vai estar produzindo bastante, igual a esse outro aqui, olha, vai estar produzindo igual a esse aqui, olha, porque ele tem bastante casca de ovo e substrato, falou pessoal, valeu demais!